Música A tarde de domingo foi bastante movimentada na localidade de São José do Porto Aconteceu mais um torneio de corrida de cavalos, o tradicional turf E tivemos no início o aquecimento dos animais Música Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cena no cavalo quer correr Bota a bebida pro vaqueiro que o vaqueiro quer beber E bota a cena no cavalo quer correr No primeiro páreo o jockey Marcelo montando a égua Babalu venceu o primeiro páreo Abraço por ter aqui o vaqueiro chegou Vai! Onde o sucesso da pisada E estourou no forró O Big Big Tu quer suí Bora o vaqueiro Tchê 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 A moreada tá pirando no garrafo Estrelado no chicote todo doido é pra beber Já no segundo páreo a égua Raposa montada pelo jockey de Santa Quitéria Chegou forte e venceu o segundo páreo da tarde Solta as duvidas, a vaquejada começou O quê? Ah, ei! Prepara o gado, chegou o vaqueiro rei Ah, oh! Abraço por ter aqui o vaqueiro chegou Ah, ei! Prepara o gado, chegou o vaqueiro rei Ah, oh! Abraço por ter aqui o vaqueiro chegou